o aplicativo para comentar no instagram olá pessoal tudo bom aqui é bruno brito do nosso canal carteira essa sejam bem vindos tá hoje vou falar sobre esse tema aqui no nosso vídeo aplicativo para comentar no instagram é hoje vou responder a pergunta de anderson silva bruno é você conhece algum aplicativo para comentar no instagram anderson é eu procurei bastante aí tá mas eu não consegui encontrar um aplicativo que eu testei e que funcionasse tá como aqui no nosso canal vocês inscritos e os que estão chegando aí aqui no nosso canal eu só posto conteúdo que foi testado e aprovado por mim tá mas hoje é nós temos uma boa notícia é o meu irmão ele não usa um aplicativo tá mas ele usa um sistema de comentários em sorteios no instagram esse sistema pessoal é fantástico ele tava me mostrando aqui é como funciona o sistema tá por direitos autorais eu não posso mostrar aqui o sistema rodando mas ele colocou aqui o sistema tá até rodando aqui tá em 88 sorteios esse sistema você pode colocar vários sorteios aí para que ele fique comentando aí simultaneamente e fica comentando sem parar sem parar e o que me chamou atenção essa pergunta é do dia 11 do 5 tá peço até desculpa mas é porque é muita gente às vezes a pessoa comenta a gente não tem um conteúdo ali pronto para poder está trazendo aqui para vocês mas esse conteúdo eu lembrei ontem quando meu irmão falou aí que ele tinha ganhado aí no sorteio é um iphone 7 tá ele ganhou um iphone 7 muito sortudo quer dizer não é só tudo né ele paga o preço é ele ganhou um iphone 7 aí no sorteio da da skin box tá mas pessoal não é a primeira vez que meu irmão aí ele ganha ele ganha em sorteios ele já ganhou vários sorteios inclusive esses livro aqui é o sobre investimentos tá é o homem mais rico da babilônia ele ganhou em sorteio e me deu porque ele sabe que o soldado de investimentos e o monge e o executivo também tá é ele ganhou em sorteio certo e ele me deu porque ele viu lá o sorteio é sobre livre de investimento e me deu mas eu já tinha esses livros aqui tá de investimentos ele já eu já tinha mais presente ganhar da gente não pode negar mas eu vou dar esses livros aqui de presente para uma outra pessoa que não tem tá bom pessoal é então voltando aqui ao assunto então já é a primeira vez não é a primeira vez tá que ele ganha em sorteios usando este sistema tá bom é esse sistema vou deixar o link aí do sistema aqui na descrição do vídeo caso vocês têm interesse tá bom o sistema o link vou deixar aí na descrição do vídeo eu vou tentar mostrar aqui umas coisas que eu percebi que faz muito sentido é uma coisa que pessoal não tem como competir com o sistema tá bom deixa eu abrir aqui o outro monitor certo é pessoal que que acontece eu tava dando uma lida aqui nas nas diretrizes aqui é do site onde tem um sistema ó participe de até 100 sorteios simultaneamente pessoal é uma dica muito é uma dica muito preciosa tá bom eu tava conversando com o meu meu irmão ele falou que tem muitos sorteios não estaria mas se você pegar aí 10 está ganhando em que estão fazendo sorteios estaríamos pequenos aí tá porque se você pegar está ganhando em mais de 100 mil servidores é assim você tem grandes chances de ganhar mas ele falou que de 10 sorteios no Instagram você ganha no mínimo de dois a três sorteios tá bom basta você é escolher qual é o tipo de de presente que você quer ganhar e saber em qual está você vai querer participar dos sorteios tá bom mas ele falou que é muito eficaz se você escolher você escolher principalmente aí os sorteios fazendo você entra aí no Instagram de uma cidade pequena que está sorteando tal coisa de tal loja ele falou que é praticamente impossível não ganha tá bom é voltando aqui você pode participar de até 100 sorteios simultaneamente tá bom é eu tava dando uma lida aqui no os documentários tá que as pessoas estavam falando lembrando pessoal ó é o meu irmão ele pagou é neste sistema aí 59 e 90 tá é um sistema que você paga aí para usar é 59 90 mas como como assim ele já me falou que já tem discutir o valor porque porque você participa dos sorteios e ganha o sorteio com muita facilidade então é 59 90 é bicharia tá mas que não é um intuito aqui de vender só estou apresentando aqui é uma um sistema que funciona realmente que aconteceu com uma pessoa da minha confiança que é meu irmão tá eu eu não usei esse sistema mas ele usa e ele diz e funciona muito bem inclusive ele deu esses dois mil que ele veio em sorteio certo uma coisa que eu reparei se vocês prestarem bastante atenção aqui nesse Instagram tá fazendo sorteio ó é esse aqui mesmo é está com 24 mil comentários tá bom pessoal tava dando uma olhadinha aqui nos comentários comentários é tem uma pessoa aqui ela já deve ter aqui mais ou menos umas umas 10 uns 10 mil comentários com certeza essa pessoa que usa esse sistema esse secau de aqui ó Silvia ele tem mais ou menos 10 mil comentários conseguiu é isso mesmo pela quantidade de comentários que essa pessoa tem aqui só eu rolando a página com e com certeza deve usar esse sistema aqui tá bom pessoal é um sistema eficaz tá caso vocês queiram aí adquirir esse sistema vou deixar o link na descrição do vídeo Ok é um sistema que vai fazer com que vocês faça faça comentários aí no Instagram tá um sistema bastante completinho você precisar marcar pessoas ele marca as pessoas que você conhece pessoas que você conhece um sistema muito top 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 mesmo tá bom então esse aqui é mais uma dica do nosso canal tá esse aqui é um vídeo onde eu gostaria de esclarecer para as pessoas que porque existe sim um sistema muito eficaz para fazer comentários é no Instagram e você poder ganhar aí sorteio tá bom pessoal só é uma coisa uma informação que eu vi aqui muito muito top é que teve um sorteio que teve aí 130 mil comentários vocês vão ver aqui neste vídeo aqui ó vai explicar direitinho para vocês este vídeo aqui tem um sorteio aqui em alguns cinco e você não tem mais e uma dica e ele é um sorteio então se você pega aí um sorteio que tem menos Minister os comentários surteiros que tem bons brindes bons presente iPhone eu estou mais só que em páginas menores Então você vai praticamente ganhar com certeza todos os sorteios, tá bom? Pessoal, sou o Bruno Brito do canal Carteira S. Se você gostou aí deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. Esse aqui foi um vídeo mais para orientar e ajudar vocês, tá bom? Como eu falei, o nosso canal só traz conteúdo testado e aprovado por mim. Mas como é o meu irmão, uma pessoa de confiança e que me mostrou que realmente funciona, me vê os livros aqui de presente. Isso aí, eu garanti e trouxe esse conteúdo aqui para o nosso canal, tá bom? Então, forte abraço, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.